E aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Cotinho aqui e rapaziada, mano, tamo aí pra mais um vídeo insano, velho. Antes de eu começar sobre a ação do vídeo, eu queria avisar que hoje, segunda-feira, se não me engano é dia 21, dia 22, ou terça-feira, eu vou estar abrindo uma live às 8 horas e fazendo um sorteio da conta 141, que é para membros, beleza? Então só pra deixar avisado mesmo e bora pro assunto do vídeo. Beleza, rapaziada, mano? Hoje vamos falar sobre dois assuntos interessantes. Um assunto aí que tá repercutindo aí sobre se dá pra conseguir o Mahrez e o Gerrad só jogando pela dificuldade média, mano. E eu vou falar aqui pra vocês, mano, tá olhando essa tabela aí que eu postei na comunidade ontem? Sim, pelo jeito dá pra conseguir o Mahrez jogando apenas pela média. Você vai ganhar em torno de 15.400 pontos, mais ou menos assim. Mas você não pode perder um dia sequer, rapaziada. Se você perder um dia sequer, eu recomendo que vocês vá pela difícil, mesmo que realmente seja complicado. E, mano, eu vou optar aí pela difícil, tá ligado, rapaziada? Por quê? Porque se realmente dá pra pegar na média, pela difícil vai ser mais rápido. E quando eu pegar mais rápido o Mahrez, melhor eu vou estar vendendo ele pra um preço melhor. Tipo assim, se todo mundo for pela média, todo mundo vai conseguir no tal dia. E eu vou conseguir primeiro porque eu vou estar jogando na difícil. Entendeu mais ou menos, rapaziada, como que vai ser? Então eu vou acabar focando na difícil. E isso também é o maior assunto do vídeo de hoje. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que passa a parte no difícil aqui, ó. Vamos começar aqui, ó, como vocês podem ver pela parte do difícil. E eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu passo esses jogos de habilidade da parte do difícil, beleza? Beleza, rapaziada, mano? Estamos aqui começando por esse desafio, que eu acho que vai ser o desafio aí que todo mundo vai ter, passar mais raiva, né? Porque ele realmente é um pouco difícil. Mas como você utiliza energias normais, né? Então não vai, você perder uma vez ou duas, não vai custar muito, né, rapaziada? Mas, ó, esse aqui funciona o seguinte. Quando o alvo que você quer acertar virar, você tem que chutar, beleza, rapaziada? Vou mostrar aqui na prática pra vocês e depois vou explicando melhor, beleza? Ó, como vocês podem ver, virou ali. Eu vou esperar, né, porque senão vai bater um pouco na barreira. Olha lá, virou. Ali, ó, tá vendo? Na hora que eu chutei, o alvo já tinha virado certinho pra mim estar acertando o alvo, ó. Chutei de novo. Eu acho que esse do cantinho é bem difícil de acertar. Mas, beleza, foi. Ó, foi certinho ali, beleza. Eu acho que vai acabar acertando. Foi, ó. Beleza, 4.500. Ó, agora eu espero. Ó, virou, já chuto, rapaziada. Beleza? É mais ou menos assim. É bem tranquilo, mano. Só você pegar o tempo. O único difícil aqui é você pegar o tempo disso aqui, ó. Já zerei. E agora eu vou fazer só assim, ó. Vou chutar acima da barreira ali. Ó, acertei na cagada, rapaziada. Mas eu fico fazendo isso aqui. Eu já consegui os pontos. Vou só chutando em cima da barreira pra não pegar na barreira e eu perder alguns pontos. Entendeu? Pronto. Consegui o desafio bem tranquilo, rapaziada. Esse primeiro desafio é bem de boa mesmo. Agora bora pro segundo aí. Rapaziada, esse desafio aqui é mais ou menos parecido com o outro. Como vocês podem ver, tem os alvos que eles giram. E, mano, só você ter o time certinho. Tá vendo aqui a qual que eu tenho que acertar? Que é essa aqui que dá mais ponto. Então tem que ter o time certinho dela, ó. Vamos ver aqui, ó. Não vai ter como eu pegar ela aqui nessa aqui. Então vou ter que esperar a próxima que vai vir, ó. Veio aqui a próxima. Joguei aqui onde tava o outro. Ó, vocês viram? Onde que tá o outro alvo que ela vai tá ali, ó. Tipo, ó. E essa aqui não vai dar de novo, mano. Porque vai tá bem no cantinho. É bem osso de acertar no canto. Mas, ó. O alvo tava ali. Chutei bem ali onde tava o alvo. E certinho no alvo que tá marcado, né, ó. Fiz ali a mesma coisa. Quando virou, o meu chute já foi. 4.500. Bem tranquilo. Ó, de novo. Mirei ali onde tava o outro alvo. Bem tranquilo, rapaziada. Essas dicas aqui vão ajudar bastante vocês. Ó, acho que eu acabei fazendo cagada porque... É. Porque eu fui muito... Muito ansioso, né. Mas vamos esperar aqui o próximo, né. Ó, vai virar de novo. Virou. Chutei ali onde tava o outro alvo. É. Acabei utilizando um pouco errado aqui a força, né. Mas... Tá tranquilo ainda. Vamos esperar aqui. Aqui. Agora foi tranquilo, rapaziada. Um minutinho. Caraca, rapaziada. Nos últimos segundos eu consegui, né, mano. Mas você tem que ter essa paciência. Porque se você for querer fazer tudo na hora, tudo assim, vai dar errado, mano. Vai dar errado. Se você perder faltando um pouquinho, joga de novo. Joga calmo. Porque se você for na rapidez ali tentar fazer algo, você vai fazer mal feito. Então, foi aí bem tranquilo. É só você pegar o time da parte do evento, beleza? Beleza, rapaziada. Esse aqui eu já acho um pouco mais complicado. Por quê? Esse aqui você tem que ter um tempo de você ir atrás da bola, desarmar o jogador e voltar pro meio pra você tentar roubar a bola do próximo, mano. Porque se você estiver, quanto mais atrás você estiver, melhor vai ser pra roubar a bola do próximo adversário, beleza? Vou tentar aqui na prática e depois eu tento explicar pra vocês de novo. Ó, esquirinha, apertei no desarme, desarmei. Agora tem que voltar, voltar pro meio, né? Não posso apertar em pique por enquanto, só quando o outro jogador estiver vindo. Desarmei. Beleza, agora eu vou na moedinha, tranquilo. Agora eu vou na outra, ó, correndo. Não apertei em pique. Agora eu aperto em pique porque vai direto no jogador. Desarmei. Show de bola, rapaziada. Vou aqui na moedinha. Essa aqui vai ser tranquila. Apertei em pique. Desarmei o jogador. Vamos aqui na próxima, moedinha, né? Tem que ir primeiro na moedinha. Foi tranquilo, Vinicius Juniors vindo, ó. Desarmamos aqui ele. Agora essa aqui é mais hard, né, mano? Porque tá lá do outro lado o bezemar. Mas, ó, pegamos a moeda, desarmamos o bezemar, chutamos. É bem tranquilo, rapaziada. A ansiedade é a única coisa que pode atrapalhar vocês nessa parte do evento, mano. É a única coisa. Por quê? Você acaba ficando nervoso porque às vezes o jogador vem um pouco rápido. Mas se você tiver um pouco concentrado, ficar ali um tempo pensando na sua estratégia, pegar essas dicas que eu tô falando aqui, porque não é a primeira vez que eu faço vídeo sobre esses jogos de habilidade que é difícil, né? Não é a primeira vez, porque se vocês for rodar no meu canal aí, ah, jogos de habilidade difícil, o canabola, pá. Eu também expliquei mais ou menos como que eu faço isso aqui, mano. Eu tô praticamente fazendo um vídeo de novo, somando aqui para as pessoas novas que estão vindo aí pelo evento da final da UCL, beleza? Beleza, rapaziada? Agora eu vou falar para vocês. Esse aqui é o desafio que a maioria das pessoas acham mais fácil. Mas, na minha opinião, esse é o desafio mais chato que tem, mano. Esse aqui é o único que me faz passar raiva. O único que eu não passo de primeira. Mano, sempre, eu nunca passo de primeira esse aqui, rapaziada. Mas hoje vamos tentar aí. Eu acho que não vou passar de primeira nessa aqui. Mas fazer o quê, né, mano? Esse aqui eu só vou tentar dar uma dica para vocês. Aliás, mano, esse aqui é muito difícil para mim, velho. Eu nunca consigo passar. Mas estamos aí com o imóvel, mano. Eu sempre tento assim, ó. Tá ali embaixo? Dou um toque fraquinho. Mas não acerta, velho. Esse aqui é osso, rapaziada. Esse aqui me faz passar muita raiva, mano. Ó, consegui acertar aqui no milagre. Esse aqui vocês vão na fé de Deus, mano. Desculpa aí. Esse aqui eu não consigo, rapaziada. Ó, consegui acertar. Mano, a maioria é na cagada, velho. Quando tá aqui em cima, assim, nessa parte de baixo, eu só clico assim na maioria de força. Foi se acertar quatro, rapaziada. Vocês podem garantir que deu bom, ó. Foi? Nossa, mano. Muito bom, cara. Tô conseguindo todos de primeira, velho. Mas esse aqui, esse aqui não tem como passar dica, não, rapaziada. Esse aqui é muito chato, mano. Esse aqui, na minha opinião, esse aqui é insistência. Porque esse me faz passar muita raiva, mano. Muita raiva. Mas o pior é que muita gente acha esse aqui fácil. Tipo, nossa, o que eu tinha aqui? Você passa uns desafios mó difíceis. Eu fico horas tentando e no qual que eu acho fácil você ficar aí passando raiva. É, rapaziada. Eu não entendo também, mano. Pra mim, esse aqui é o pior desafio que tem, mano. Mas consegui passar de primeiro. Nem tô acreditando, velho. Desculpa aí. Infelizmente, eu não consigo dar dica. Mas quem souber como passa esse desafio aqui mais fácil, deixa nos comentários que eu vou estar fixando o comentário aí desse desafio aqui. Porque é o único que eu realmente não consigo passar de primeiro. Eu passei de primeiro aqui, mas foi na cagada. Beleza, rapaziada? Estamos no último desafio que tem aqui. Esse desafio consiste, mano. Em você ter um jogador bom com controle de bola, mano. Porque isso vai te ajudar bastante, velho. O imóvel não é aquelas coisas com controle de bola. Porém, ele é muito bom ainda, né, mano. Porque você pode... Mano, tipo assim. Tá o imóvel aqui pra mim, beleza, rapaziada? Se eu colocar... Se eu for na minha formação, desistir dessa partida. E na minha formação, e colocar o KK onde tá o imóvel, O KK vai aparecer aqui. Então isso é bastante interessante aí. Pra você que tiver um jogador que tem um controle de bola melhor, Deixar pra fazer esse desafio aqui, beleza? Mas eu acho que o imóvel aí tem um controle de bola interessante. E eu vou fazer com o imóvel mesmo, beleza? Ó, você tem que ir nessas moedinhas aqui que ficam brilhando. Porém, você não pode passar pra essas linhas vermelhas aqui. Eu sempre deixo a qual que tá mais perto do lado lá. Por último, porque eu passo aqui de primeira. Você nunca vai apertar no pique em fim, tá, rapaziada? Só se for realmente necessário, velho. Que tipo essa linha estiver vindo, tá ligado? Mas quanto melhor o controle de bola você tiver aqui... Ó, apertei no pique em fim, tá? Porque o último tava aqui mais perto. Aí tá, beleza, tranquilo. Essa parte aqui é um pouco complicada, porém, ó. Vocês podem ir tranquilos aqui. Só conduzindo a bola, rapaziada. Só conduzindo. Aqui, ó. O Walker ficou na mão e foi, rapaziada. É bem tranquilo mesmo, velho. Isso aqui é mais você conseguir engabelar, assim, o zagueiro, né? Porque se for só virando pros ladinhos, o zagueiro tenta dar um carrinho e acaba errando. Então, isso aqui é mais o controle de bola. Esses jogos de habilidade servem pra isso mesmo. Um treina a sinalização, outro o controle de bola, outro desarme. Isso acaba aprimorando as suas habilidades no jogo, né, mano? Normalmente serve pra isso, né? Mas não adianta que eu fico ruim do mesmo jeito, beleza, rapaziada? Então foi mais ou menos isso. O único que eu não consegui passar uma dica concreta pra vocês era aquele desafio lá do... Aquele desafio do chute, né, rapaziada? Porque ele realmente é muito complicado pra mim. Sempre, sempre me ferro naquele desafio. Mas acontece, né, rapaziada? Isso varia de pessoa pra pessoa, né, mano? Porque eu consigo ter um tempo muito bom pra fazer aqueles lá de ficar acertando os alvos, essas coisas. Mas quando sobra naquele lá, que é pra acertar nos cantinhos, quando tem goleiro, velho, é muito osso, mano. Muito osso mesmo. Mas tá aí, rapaziada, resgatando as recompensas. Bem tranquilo aqui, ó. Resgatar aqui o que é pra mim conseguir o agueirão da massa. E tem aqui pra mim jogar depois a partida bônus, beleza? Mas é isso, rapaziada, mano. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês já curtiram, já deixe aquele likezão. Tamo junto. É nóis e fui!